O conjunto de medalhas Pedro Ernesto foi entregue ao Grande Oriente Brasil, uma loja maçônica em homenagem aos 200 anos de fundação. Foi criada em 1822 ao longo dos anos, teve atuação marcante em campanhas sociais e uma trajetória em períodos e fatos importantes da história do país. Entre os homenageados está o doutor Múcio Bonifácio Guimarães, grão-mestre-geral do Grande Oriente Brasil. O grão-mestre é eleito a cada triênio. E é o líder máximo da grande loja responsável por administrar, dá suporte às atividades das lojas, nomeando representantes. A iniciativa é do vereador doutor João Ricardo. Esse evento em particular é para comemorar os 200 anos do Grande Oriente do Brasil, que seria o início da maçonaria no Brasil, que foi trazida por Dom Pedro, que foi trazida pela família real da maçonaria na Europa. Então, veja que o primeiro grão-mestre-geral da maçonaria foi o próprio Dom Pedro I. Então, hoje nós comemoramos, então, 200 anos da fundação do Grande Oriente do Brasil. Nós sabemos da importância do município do Rio de Janeiro, inclusive a participação ativa da Câmara Municipal no processo de desenvolvimento. Então, isso nos enche muito de responsabilidade e encaramos, é claro que também isso é uma homenagem ao Grande Oriente do Brasil, que está completando 200 anos. Muez vitória do Sul Brasil Méu de Janeiro Música Obrigado.